E a grande atração do Festival Nordestino de Quirinópolis, a dupla maravilhosa que está igual vinho, cada vez melhor, César e Paulinho. Que felicidade poder estar aqui nessa cidade linda de Quirinópolis, exaltando o povo nordestino. Para nós que é uma alegria muito grande poder estar compartilhando da alegria desse povo maravilhoso aqui de Quirinópolis e toda a grande região, nesse festival maravilhoso. E dizer da felicidade de poder reencontrá-los aqui. E o povo nordestino é o povo que conquistou todo o Brasil? Não tenha dúvida. O Cris, é o seguinte, o César disse muito bem, a gente trabalhou muito aqui em Quirinópolis, em toda a região. E eu me lembro de uma vez que a gente foi cantar numa vaquejada e o povo nordestino é um povo ordeiro, um povo hospitaleiro, um povo muito bom. Eu quero parabenizar em nome do César e Paulinho, em nome da TV Goiás também, em seu nome. Todos os nordestinos de um modo geral, vocês são que nem o César e Paulinho. Chique no último, viu? Perfeitão, antes de Paulo, muito obrigado pela oportunidade. Quero dizer que Quirinópolis é uma das cidades que mora no coração da dupla César e Paulinho, que desde o começo da nossa carreira a gente trabalhou nessa região. Parabéns, Quirinópolis, vocês são como César e Paulinho todos. Chique no último. Oh, morena, apaixonada demais! Comigo!